Minha mulher Não tinha para escolher, tinha feito juramento Trepenteado só se for feito à mão Senhor Barbeiro quero ter um cabelinho a palo-bento Trepenteado só se for feito à mão Senhor Barbeiro quero ter um cabelinho a palo-bento Eu quero ter um cabelinho a palo-bento Cabelinho a palo-bento, cabelinho a palo-bento E não me interessa se dá chuva, se dá vento Fico sempre muito bem com o cabelinho a palo-bento Eu quero ter um cabelinho a palo-bento Um cabelinho a Paulo Bento, um cabelinho a Paulo Bento Não interessa se está chuva, se está vento Fico sempre muito bem com o cabelinho a Paulo Bento Oh senhor barbeiro, tiro-me dois daqui, três dali Risco ao meio, sempre em frente com o cabelinho a Paulo Bento Minha mulher não gostava de me ver Pentear meu cabelo, dizia não tinha jeito Me mandou ao barbeiro para ver se eu ficava mais belo Num penteado a preceito Me mandou ao barbeiro para ver se eu ficava mais belo Num penteado a preceito Eu lá fui contrariado, pois então não tinha para escolher Tinha feito juramento Para penteado só se for feito à mão Senhor barbeiro, quero ter um cabelinho a Paulo Bento Para penteado só se for feito à mão Senhor barbeiro, quero ter um cabelinho a Paulo Bento Eu quero ter um cabelinho a Paulo Bento Cabelinho a Paulo Bento, cabelinho a Paulo Bento E não interessa se dá chuva, se dá vento Fico sempre muito bem com o cabelinho a Paulo Bento Eu quero ter um cabelinho apalubento, um cabelinho apalubento, um cabelinho apalubento E não interessa se tá chuva, se tá vento, fico sempre muito bem com o cabelinho apalubento Ô senhor barbeiro não tem nada a enganar Dois para um lado, três para o outro, risco ao meio sempre em frente Tá um cabelinho apalubento Eu quero ter um cabelinho apalubento, um cabelinho apalubento, um cabelinho apalubento E não me interessa se está chuva, se está vento Fico sempre muito bem com um cabelinho a palo vento Eu quero ter um cabelinho a palo vento Um cabelinho a palo vento, um cabelinho a palo vento E não me interessa se está chuva, se está vento Fico sempre muito bem com um cabelinho a palo vento